E olha, pra você que tá chegando agora, obrigado pela audiência. Nós mostramos aqui no Balanço Geral que neste ano a Polícia Rodoviária Federal não ia fazer a tradicional operação romaria por falta de dinheiro para o combustível. Mas isso mudou, daqui a pouco eu vou trazer as informações em relação a essa mudança. E olha, por isso, inclusive, o DENIT não autorizou a montagem das barracas que dão apoio aos romeiros. Um suporte de extrema importância para quem anda a quase 90 quilômetros e conta com a ajuda de pessoas nessas barracas para descansar, se hidratar ou comer. Seu Cid mostra que lá na frente é o local onde ele geralmente monta uma tenda para dar apoio aos romeiros que vão a pé de Uberlândia à Romaria durante o período da festa religiosa. São 21 anos dando esse suporte. Foi vindo a necessidade que as pessoas tinham, né, durante a caminhada e que muitas vezes não tinha nem água para tomar. Então, diante disso, resolvemos, iniciamos com uma água e a coisa foi crescendo. E já tem alguns anos aí nessa batalha. Ele e quase 20 pessoas oferecem alimentação e abrigo a quem muitas vezes sai de casa levando só a fé. É fundamental que tenha alguém na rodovia, né, bem porque são quase 90 quilômetros, né, a gente dá apoio no quilômetro 30 e as pessoas muitas das vezes chegam exaustas sem ter nada, nem água, nem nada a comer. E lá que as pessoas entram, descansam, né, e alimentam para ter força para continuar a ter a romaria. Mas nesse ano surgiu algo novo, que surpreendeu o seu Cid e quem costuma dar uma mão aos pedestres. E não é coisa boa, viu? O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, não autorizou a montagem de barracas às margens da rodovia. É que, no mês passado, a Polícia Rodoviária Federal anunciou que seria necessário reduzir o policiamento nas estradas de todo o país, porque, em março, o governo federal cortou mais de 40 bilhões de reais nos gastos do governo. Aí, a Operação Romaria, feita pela PRF, que sempre aconteceu para dar segurança aos romeiros, em 2017, não vai acontecer. E, sem segurança, o DENIT acha melhor não montar barraca. A festa acontece no dia 15, mas, geralmente, no começo do mês, já inicia a movimentação dos romeiros que vão a pé e dos voluntários que montam as barracas de apoio. Só que, nesse ano, aqui na região de Uberlândia, até agora, a gente não viu ninguém. Pode ser por conta dessa proibição do DENIT. Porque isso está tendo reflexo na região inteira. Em Patos de Minas, a prefeitura já disse que vai ter que desmontar a estrutura que estava montando para dar um apoio aos romeiros. E esse advogado está dando um apoio para o pessoal do apoio. Ele diz que não acredita que, se alguém insistir em montar a barraca, vai ter alguma consequência negativa, pelo menos com a justiça. Na verdade, muita gente já monta as barracas sem essa anuência do DENIT. Então, para aquelas pessoas que antes tinham anuência, esse ano não vai ter. No que tange ao despejo que eles falam, que vão notificar quem montar a barraca, essa barraca é montada temporariamente. E essa notificação, na verdade, ela existe para quando aquele poceiro vem e toma a posse, monta uma residência fixa na beira da estrada. Então, como se trata de temporário, não faz sentido o DENIT fazer esse movimento de notificar as pessoas. E reforçando, ele vai só notificar. Ela não pode prender porque o DENIT não tem esse poder de polícia. E o seu CID, mesmo sem a PRF dando suporte, mesmo sem a anuência do DENIT, vai estar lá, na fé de que nada de ruim vai acontecer. Vamos arriscar, a gente vai. A partir de sexta-feira à noite, estaremos lá. E lembrando para você de casa que isso foi uma recomendação por parte do DENIT, porque não existiria aquele apoio por parte da Polícia Rodoviária Federal. E a justificativa da polícia é a falta de dinheiro para o combustível, para fazer essa patrulha. Bom, mas tem novidade sobre esse assunto, que chegou inclusive notícia agora quentinha para a gente. Eu converso com o Danilo Cacheto, que tem as informações. Danilo, que novidade é essa? A polícia voltou atrás, foi? Sim, Rafael. Boa tarde para você e para todos que acompanham o Balanço Geral. A Polícia Rodoviária Federal confirmou aqui ao Balanço Geral hoje pela manhã. A inspetora Jane Santos, que é a chefe da sessão daqui, da delegacia daqui, disse o seguinte, que a partir dessa sexta-feira, dia 4, o patrulhamento aí nesse trecho da BR-365 até Romaria vai ser restabelecido. Isso por quê? Por uma articulação do deputado federal, tenente Lúcio do PSB, hoje de manhã lá em Brasília. Ele se reuniu com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e também falou ao telefone com o presidente da ACIUB, Associação Comercial Industrial de Uberlândia, Fábio Perger. O presidente da ACIUB garantiu ao deputado que vai, junto aos empresários da ACIUB, conseguir a doação de mil litros de combustível para as viaturas da Polícia Rodoviária Federal. E com isso, a polícia poderia voltar a fazer o patrulhamento. Imediatamente, depois de falar com o deputado, o diretor-geral da polícia já entrou em contato com o superintendente da PRF aqui de Minas Gerais, falou a ele que não haveria nenhuma transação de dinheiro nisso, mas que o combustível seria fornecido, portanto, pela ACIUB. A assessoria da ACIUB também confirmou a informação. Diz que os empresários estão se mobilizando para fornecer mil litros de combustível. A inspetora Jane disse também, Rafael, que além dessa ajuda da ACIUB, a polícia também vai receber outros 700 litros de combustível que serão doados pela Prefeitura de Romaria. E isso vai viabilizar que o patrulhamento volte a ser feito ali nessa área. Independente disso, Rafael, o DENIT não recomendou, como você disse, não autorizou a instalação dessas barracas para, na verdade, aquelas pessoas que solicitaram a autorização do DENIT, como, por exemplo, a Prefeitura de Uberlândia, que tinha por hábito montar uma dessas barracas de apoio ali. Mas o fato de não autorizar não significa que ela proibiu. O DENIT não vai proibir, não vai punir as pessoas que assim fizeram. E agora, claro, que com essa mudança da Polícia Rodoviária Federal, aí é que eles não vão dar nenhum tipo de impedimento. Como nós vimos na reportagem de Túlio, lá em Patos de Minas, a barraca estava sendo montada, foi desmontada por conta dessa orientação do DENIT, mas agora pode ser que a situação volte ao normal. É o que a gente vai acompanhar, Rafael, mas, pelo visto, a festa vai acontecer sem nenhum problema e os romeiros que vão até Romaria, viu? Agora, o fundamental dizer, né, Danilo, é que esse patrulhamento é extremamente importante. A rodovia A365, você conhece muito bem, é uma rodovia de pista simples e tem um grande trecho que ainda tem dificuldade, não tem acostamento. A população reclama em relação a isso, nós precisamos de melhorias em relação a isso. E o apoio, o patrulhamento por parte da polícia é fundamental para essas pessoas que, nesse período do ano, nessa festa religiosa, aproveitam para fazer a sua peregrinação, caminho ali e tem o apoio desses voluntários, que são muitos os voluntários que montam barracas com águas, com alimentos, para as pessoas descansarem, se hidratarem e também se alimentarem. Então, atenção você que vai participar de alguma forma. Lembre-se, novidades sobre esse caso, a polícia volta a fazer o patrulhamento nesse trecho. E isso é importante dizer para você de casa, que é graças a dinheiro, não público não, viu? É dinheiro de empresários na maioria deles. Tem, lógico, o dinheiro da prefeitura, de Romaria, mas a principal, o dinheiro dos empresários que conseguiram junto à associação comercial. Ou seja, meu amigo Danilo Cacheta, eu fico indignado em relação a isso. A polícia federal, a polícia rodoviária não consegue trabalhar, tem que deixar o carro encostado por falta de combustível. Aí os empresários que pagam esses impostos, que fazem de tudo, arrecadam lá para o governo federal, eles vão ter que bancar mais essa parte aí para conseguir esse patrulhamento. É só no Brasil isso, viu Danilo? É, Rafael. E uma coisa importante que você mencionou aí é a questão da segurança, porque a BR-365, que vai para a Romaria, é uma rodovia extremamente movimentada, trânsito de caminhões, de carretas também é muito intenso. E ali, como você disse, em alguns trechos não tem o acostamento. Exatamente porque foi feita uma reforma alguns anos atrás e foi feita uma terceira faixa de rolamento ali na pista. O que que acontece? O DENIT, já como nos anos anteriores, já interditou essa terceira faixa para deixar exclusivamente para a passagem dos Romeiros. Então, essa terceira faixa, indo para a BR-365, já está interditada. Os cones foram colocados lá e tudo mais. Mas a preocupação do DENIT era o seguinte, não adianta colocar os cones, senão vai ter a fiscalização, o patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal. Agora não. Agora, então, vai ter a fiscalização e os cones que já foram colocados para garantir a segurança dos Romeiros. E lembrando que essa meia pista, essa segunda, terceira pista, na verdade, é uma meia terceira pista, que é um trechinho pequeno, os motoristas reclamam em muito. A gente já mostrou reclamações de muitos caminhoneiros. E a pessoa diz assim, ó Rafael, mas o caminhão não cabe ali. É pequeno demais. Mas, bom, nós vamos continuar acompanhando. O importante é ter segurança para essas pessoas. Obrigado, viu, Danilo, pelas informações. Uma boa tarde para você.